Rota da NBA, começando, Gabriela, eu estou chateado, olha pra ver a camiseta. Oh, Lillard. Por que você está chateado? Ah, você está chateado, é verdade, vocês perderam. Eu ia falar, nossa, mas o Lillard ganhou, mas eu esqueci que você torce pro Golden State por algum momento. Nossa, pode parar. Oh, já vamos entrar nesse jogo? Pelo amor de Deus, Bruno, começa com esse jogo. Vamos, vamos, eu vou falar, eu vou falar. Pelo amor de Deus, o Lillard é muito sensacional. Golden State Warriors e Portland Trailblazers. Esse é aquele jogo que eu fiquei arrependido, né? Porque eu assisti agora de manhã, porque eu não assisti ontem à noite, porque eu falei assim, eu não vou ficar acordado até 2h30 de novo. Porque os últimos jogos que eu fiquei acordado até 2h30, o último, inclusive, foi Los Angeles Lakers e Utah Jazz. Obrigado, Lakers. Obrigado. Gostaria de agradecer o Lakers por conta disso. É sempre assim, né? Quando você não fala... E aí eu falei, ah, esse eu falei, não vai dar, eu tava cansado. Eu dormi cedaço ontem, eu falei, esquece, eu não vou assistir esse jogo. E aí eu assisti agora cedo e eu descobri que o Stephen Curry jogou muito bem, 35 pontos, 7 rebotes, mandou a casa, bola de 3 bizarras. E aí eu olhei assim, Demi, Lillard, 22 pontos. Aí eu falei, nossa, o Lillard foi fraquinho. Foi fraquinho, mas bem fraquinho, Lillard. E até você ver o que aconteceu no jogo. Porque faltando 2 minutos, ele meteu a bola de 3 importante. Depois ele foi, meteu a bola da virada. Aquele game winner dele que é bizarro, que ele dá 5 passos pra trás da linha de 3 e acerta a bola. E aí depois, o gol de 7 tinha a chance de virar o jogo. Então ele ainda tinha uma posse e tinha tempo. O pessoal dobrou a marcação no Stephen Curry, obviamente, porque não deixou ele chutar. Ele passou pro Draymond Green. Draymond Green mandou muito, fez um fake bonito. E aí ele foi pra bandejinha. Só que ele não esperava com a inteligência do nosso querido amigo Demi Lillard de novo. Que cavou ali a falta de ataque muito bem feita, muito bem marcada. Depois eles ainda tentaram, eles atacaram o Portland. O Lee ainda tentou uma bolinha, mas já não já tava mais de nada. O Portland ganhou esse jogo. Parabéns, Dino. Demi Lillard, eu acho... Às vezes eu acho que Demi Lillard deveria estar no top 3 MVP, às vezes. Tranquilamente. O que ele tá fazendo nessa temporada, meu Deus do céu. Eu acho que o Draymond Green, ele achou que ele fosse tomar um toco. Mas não a falta, né, de ataque, né? Ele não esqueceu, né, desse momento. Dois segundos ali que eu falei, ai, Draymond Green, errou. Mas, falando um pouco do Lillard, o Lillard foi muito bem marcado pelo Golden State. O Golden State anulou o Lillard o jogo inteiro. Ele tava, tipo, sofrendo pra fazer sexta. Até o último minuto, que é quando os craques aparecem. Por isso que você deixa o cara com o Lillard em campo, em quadra. Porque é isso. E temos que falar também de Carmelo Anthony. Porque Carmelo Anthony só meteu bola difícil. Eu tô, tipo, em choque. Tá jogando o fino da bola o Carmelo Anthony. Mas, assim, elogiando o seu time, Bruno? Existe aí um futuro aí. Preveja um futuro pro Golden State Warriors. Eles estão no caminho certo. Não, ele jogou bem, mas o mérito final é do... Que isso, Lillard. Que isso, não tem nem o que discutir. É o que eu falei, o Draymond Green, ele não fez errado ali. Pelo contrário, ele fez o fake certinho. E aí, ele foi pra bandeja, não tinha o que fazer. E é muito difícil. Parece que é fácil, né, quando você assiste. Parece aquela falta que o Damien Lillard fez. É facinho, é só você ficar parado lá e acabou. Não é muito difícil, porque ele é questão de segundos. O cara tem que ser muito inteligente. Não, e ele ficou paradinho. Ele ficou paradinho. Porque se ele faz um movimento pra frente, era ainda a falta e sexta. Entendeu? Tipo, era isso. Parabéns, Lillard. Parabéns, Portland. Tá, então eu quero falar do Nets e do San Antonio. Tá lá, lá de jogo de segunda-feira. Só pra falar que James Harden, eles continuam... Ou o Nets continua ainda sem Kevin Durant. Vai ter esse final de semana o All-Star Game em Atlanta. Ele continua, o Kevin Durant continua sendo o capitão. Mas ele não tá jogando, enfim. O Nets tá só com o Kairi... Só. Com as suas duas estrelas. Que difícil, né? Deve ser pro Nets. Pro Steve Nash. Steve Nash, eu quero elogiar, porque não... Gente, que cara sensacional. Como jogador, ele foi agora... Como técnico, ele tá entendendo... Porque é difícil você ter três caras, né, do perfil que ele tem. E eu acho que a vantagem que o Nets tá tendo agora é que um deles não tá. Então, eles têm que meio que ajustar a defesa. E aí, isso é bom. Porque a defesa do Nets tá melhorando. E dá pra ver nos jogos o que tá acontecendo. Mas nesse, especificamente, o Harden, que tem um triplo-double... Ele não errou, praticamente. 30 pontos, 15 rebotes. 14 rebotes e 15 assistências. Com o Kairi com 27 pontos. E o Nets já tá atrás de outro pivô. Porque, tudo bem. Você precisa só de um pivôzinho ali pra pegar alguns rebotes. Pra te ajudar na defesa. Isso é ótimo. Mas, às vezes, o técnico não tem noção, entendeu? Ele fala... Não, eu tenho um ataque excepcional. E, ah, eu vou treinar aí, belezinha. Mas, na verdade, são três caras que são totalmente focados ofensivamente. E é difícil você fazer a transição. Então, se você tem um pivô ali que já te ajuda, eles já pegaram um e estão indo atrás do outro. Isso eu quero falar. Eu quero falar do San Antonio Spurs também, que perdeu, né? Tipo, eles estão sem nove jogadores. Voltaram alguns outros jogadores. Então, eles estão com o protocolo Covid. Eles estão com todas as dificuldades ali. Mas, eles vão abrir pro público, dia 12 de março. A arena vai permitir entrada de 3.200 pessoas. Mas, muito me estranha, né? Ter tudo isso de gente lá no time de Texas. No Texas, né? No Texas que não tem Covid no Texas. Não tem, lá não tem. Ou, o governador, abrindo porém, o governador do Texas não colocou como obrigatório máscara mais. Porque não tem. Lá no Texas não tem. O Covid parou, né? Chega só que é o México e depois... Na hora que bate na divisa, ele entra na divisa ali e ele morre. Ele morre. Na divisa ali do Texas. Tem um campo energético. Se você é membro, você sabe da nossa piadinha interna. Vai lá, seja membro. Mas, é isso. E o Nets está jogando muito. E o Nets também... Ontem, o Harden voltou para Houston. Ganharam. Mas, ele recebeu várias homenagens, enfim. Eu não sei. Eu só consigo saber se recebeu homenagem mesmo se tivesse torcida. Porque a gente sabe que a torcida também está bem machucadinha com a saída do James Harden. É, aquele negócio do James Harden, a gente sabe, né? É a mesma coisa que o Draymond Green falou aquele dia. Quando o jogador quer sair, todo mundo transforma ele no vilão. Agora, na hora que o time quer expulsar o jogador, ninguém xinga o time. Tá lá, cadê o Andrew Drummond? Tá lá, afastado do clipe. Nem vai para nenhum jogo. Nem chega. Nem vai para o jogo. Tá afastado. Os caras estão segurando ele para ele não se machucar, para não acontecer nada, para poder vender. Tá lá. Torcei para o Brooklyn Nets pegar ele. Pelo menos, aí ele tem... É verdade. Dá uma sorte. Nossa, ia ser sensacional. Eu queria fazer um comentário aqui sobre Cleveland e Indiana Pacers. O Indiana ganhou. O Brogdon fez 29 pontos. O Saboninho fez 18. Mas, eu queria destacar aqui uma coisa que aconteceu e é muito difícil de acontecer no basquete. O McConnell. Ele é banco do Indiana Pacers. Ele fez um triplo-duplo. Só que ele fez um triplo-duplo de 16 pontos, 13 assistências e 10 roubos de bola. Caramba. É muito roubo, gente. O maluco roubou 10 bolas no jogo. 10 bolas no jogo. Isso, tipo, já é difícil você roubar, sei lá, 4. Ele roubou 10 no jogo. A última vez que aconteceu um cara fazer um triplo-duplo assim com roubo de bola foi em 98. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 20 anos atrás. Você vê como é difícil isso acontecer. Então, parabéns aí ao McConnell. Fico triste porque quando você faz 10 roubos de bola, você tem que fazer o triplo-duplo do restante. Porque aí você tem que fazer um quadro-duplo. Porque seria maravilhoso. E ele só fez 4 rebotes. Devia não ter dado 6 rebotes na pele. Entra aí pra você pegar 6 rebotes. Exato. Entra aí pra pegar rebote. Ai, meu Deus. É isso. Boa. Tá, eu vou falar do Boston agora que ganhou, Bruno. Do Clippers. Que eu quero. Sem kawaii, né? Beleza. Com Keima Walker com 25 pontos. Jalen Brown, 18. E Tristan Thompson com 13 pontos. E aí é legal de falar do Boston. Que a gente vem falando aqui que eles não estão conseguindo segurar aí as vantagens. Eles estão perdendo joguinhos. É complicado. Mas a gente tinha uma esperança que eles fossem se reerguer. E agora já estão com 3 vitórias seguidas. E é um time que conseguiu segurar a vitória. Segurar a vantagem que eles não estavam conseguindo. Geralmente eles vinham com a vantagem. Chegavam no último quarto. Nos momentos finais eles perdiam. E eles não desesperaram e conseguiram segurar a vitória com um time. Com o Clippers, mesmo sem kawaii. Se tivesse kawaii eles iam perder, né gente? Já sabemos aqui. Tudo bem. Mas vamos... Eita! Eita! Falei! Mas é isso. Parabéns, Boston! Terceira vitória, gente. Tô feliz. Eu não sei se tivesse kawaii se eles iriam manter a vitória. Não iam. Mas aproveitando aí que você puxou, eu queria destacar aqui que o top 4 nós temos da Conferência Leste é o Filadélfia, né? Em primeiro que a gente vai citar daqui a pouco. O Brooklyn colado no Filadélfia. Só tem uma derrota aí a mais que o Filadélfia. O Milwaukee em terceiro e o Boston, Celtics em quarto. Em quinto, eu preciso citar, né? Em quinto e sexto tá o New York Knicks e o Hornets. Então, assim, eu preciso citar muito isso. Porque, tipo assim, Miami, Toronto, Indiana, tá tudo abaixo deles. E na Conferência Oeste, nós temos o Tadjess, que já teve a sua segunda derrota seguida. Estavam só com sete derrotas, agora já foram pra nove. Em segundo, nós temos o Selecans, conhecido como o Phoenix Suns. Em terceiro, nós temos o Clippers. E em quarto, nós temos o Lakers. O Lakers deu uma queda aí brusca depois que perdeu o Anthony Davis, né? Tá com uma sequência aí de derrotas. Perdeu pro Phoenix Suns. Perdeu ontem pro Sacramento Kings. Mas ontem o LeBron James não jogou, então não conta. Quando o LeBron James não joga, não conta, Lakers. É derrota. Tô brincando. Mas ele não jogou, então a probabilidade de perder era maior. Mas perdeu pro Kings. E depois nós temos o Portland, o San Antonio e por aí vai. Próximo jogo, Gabriela. Próximo jogo, o principal, é o que vai fechar esse nosso rodada. Que é Philadelphia e Utah Jazz. Embiid com 40 pontos. Philadelphia jogando com sete jogadores em campo, né? Em quadra, mais ou menos? É isso? Não sabe. Nós citamos isso no Membros. Vai lá assistir o Membros. Embiidão. Mas, ô, tá jogando muito. Embiid. É o MVP da temporada, não tem como. E foi um jogo dos, sei lá, é jogão, assim, dos principais times e que vão disputar esses playoffs aí loucamente. Então, foi excepcional o jogo. Dana Von Mitchell foi ejetado com uma reclamaçãozinha ali, né? Que foi forçadinho, mas foi ejetado porque alguém pediu. Ficou nervoso. Mas eu quero falar que, nossa, os momentos finais foram incríveis, assim. Bolas de três do Embiid. Pelo amor de Deus, gente. O cara tá jogando muita bola. Aquela bola de três ele deveria, que foi pro empate, pra prorrogação. Deveriam fazer falta nele, né, gente? Não tinha que ter deixado ele dar aquele step back e meter uma bola de três. Até a bola de três esse cara mete. Não é possível. Alguém tem que saber defender ele. Como é que faz? É, eu acho que o Tadias tá com, novamente, na segunda rodada que a gente fala, ele tá com crédito pra perder. Por conta já do que fez nesse início de temporada. O Philadelphia precisa manter ali as suas vitórias, porque o Brooklyn tá colando neles, então eles podem perder a liderança. Não que isso mude muita coisa, mas isso, na verdade, vai mudar o mando de jogo nas finais de conferência. E se tudo der certo, esperamos que a gente assista umas finais de conferência aí com o público. Que isso, realmente, é o que faz a grande diferença nos playoffs. Mas, do lado do Philadelphia, o Embidão tá deitando. É incrível. Ele tá jogando muito bem. Então, ele tem tudo pra ser MVP mesmo. Não tem o que discutir. Essa bola de três foi absurda. Foi absurda essa bola de três que levou o jogo pra prorrogação. Bogdanovich marcou ele muito bem, inclusive. Eu não acho que ele marcou mal. Poderia ter feito a falta. Poderia. Mas ele tava muito bem marcado. Ele chutou ali. Caiu a bola. Ela tá deitando. E aí, teve essa... Aquele negócio. A gente já discutiu sobre isso no Membros. Aí, ele deu aquela simulada ali. Aí, o... Foi, não foi? Sabe? Aquele negócio assim. Foi, mas eu vou dar aquele escândalo. Que é normal. Que isso acaba se tornando comum. A gente sabe que tem históricos aí já do Lebron James já fazendo isso essa temporada. Mas o Philadelphia ganhou esse jogo. Que foi muito importante pra eles. Pra eles continuarem ali na reta. E eu acho que, assim, espero de coração. Coração. Todas as minhas forças, Gabriela. Que Philadelphia e Utah Jazz não deem uma regada nos playoffs. Ah, Bruno. Tamo em 2021, Bruno. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não é mais o que é. Porque, assim, tá muito bom os times. Não pode chegar nos playoffs e tomar um 4x1, assim, aleatório. Mas, Bruno, não tem uma coisa que a gente aprendeu nesse canal é que essas coisas acontecem. Vou dar um exemplo. Passou aqui o Pacers. Indiana Pacers. Indiana Pacers e Philadelphia na primeira rodada. Aí ele vai lá e perde pro Pacers. Exato. E ó... Aí eu fico como? Aí eu fico estressado. Porque eu falo, você jogou muito a temporada regular inteira. Não, não. Até que o Pacers... Vou ainda dar o mérito porque o Pacers não tinha muito. Passou o Chicago Bulls. Vamos aqui falar que o Chicago Bulls que tá em décimo aí conseguiu lá. Você esforçou e passou. Aí perde pro time do Zeke Lavigne. Só tem Zeke Lavigne lá fazendo 40 pontos todo jogo. Aí perde pro time do Zeke Lavigne. Ô, o Chicago Bulls, que a gente perguntou como falam as pessoas de Chicago, né? A gente teve essa... É o Chicago Bulls. Chicago... É os Chicago Nenses. Eles vão ficar chateadinhos com a sua constatação. Só tem o Zeke Lavigne. Não, eles vão concordar comigo. E eles têm que marcar que tá feliz se ganhar mesmo do Philadelphia. Quem tá estressado é a torcedora do Philadelphia, que perdeu pro Chicago. É nesse nível. Essa é a cobertura. Vai chegar. Tá chegando. Tá chegando o melhor do melhor, que é o playoff da NBA, Bruno. Vai ser louco. Porque o Utah Jazz, ó. Vamos aqui. Vamos puxar aqui. O Utah Jazz, ele pode pegar Denver Nuggets. Vamos considerar que acabasse hoje. Ele poderia pegar Denver Nuggets, Dallas, Golden State e tem o Memphis. De todos aí, ele só não poderia perder pro Memphis. Mas se perdesse pra qualquer um dos outros três, ainda teria um... Você fala, puta, perdeu pro Denver, pro Dallas, pro Golden State. Agora eu perdi pra ficar com a bolsa. Não dá. Não dá. Tudo bem, gente. Calma. Ai, Bruno. Tchau. É isso aí. Valeu bem, Gabriela. No horário pra você poder ir. Vamos lá, Gabriela. Um beijo. Até o próximo programa. Deixa aí seu comentário. Que comentário? Vai ou não vai arregar, Philadelphia e Utah Jazz? Tá bom, boa. Beijo, tchau.